Nós estamos seguindo os passos de Jesus, lembramos de Nossa Senhora, aquela que sofreu muito. Nenhuma mãe quer enterrar um filho, quer ter um filho morto. Isso nós também lembramos de Maria, mulher cíntica, sublime, mas de muita fé, de muita confiança em Deus. E nós também vamos ensinar como ser, como viver. Isso nesta noite nós. Música 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 Música